Tá, finalmente a caixa de faca voltou, aquela caixa que só tem faca, só que assim, ela voltou com uma melhoria e uma piora. Vamos começar pela notícia ruim, vai, ela tá mais cara, 120 dólares, ela foi pra mais ou menos 150 dólares. A notícia boa é que temos novas facas na caixa, então ó, o aumento do preço é justificável, você vê que a caixa aqui ó, voltou. Agora a gente tem estileto Doppler, estileto Crimson Web, Talon Crimson Web, a caixa tá muito melhor, eles aumentaram também a probabilidade de você tirar uma faca um pouco mais legal aqui na caixa. Então mano, eu tô aqui com 700 dólares e 700 pontos de bônus pra abrir tudo nessa caixa aqui, né, o que eu farei? Vou gastar todos os pontos de bônus abrindo aqui a caixa do Fallen e do Coldzera, vender tudo que eu ganhar e utilizar todo o meu saldo abrindo aquela caixa de faca, que eu quero sair daqui com muitas facas, muitas facas ou pelo menos uma faca só top. Obviamente que vocês não ficaram sem nada, então vamos fazer o seguinte, se esse vídeo ultrapassar 8 mil likes em 24 horas, eu sempre peço 10, 15 mil, hoje eu diminui a meta, 8 mil likes, vocês pediram pra eu diminuir, eu diminui, então vamos deixar o like aí, se bater 15, não, eu já ia falando 15, se bater 8 mil likes em 24 horas, eu vou sortear uma faca, literalmente vou sortear uma faca aqui nesse vídeo e para participar do sorteio, você tem que utilizar o cupom DOG9 aqui no CSGO.net, você vai utilizar o meu cupom, você pode depositar a quantia pequena, quantia alta, skin, mano, qualquer coisa. O importante é você depositar, utilizando o cupom DOG9, tirar uma print, né, provando que você utilizou o meu cupom e responder o tweet... Ó, os cachorros não param de latir, mano, deixa eu fechar a janela, vai. Você vai pegar essa print e mandar pra mim respondendo esse tweet que eu faria agora, é um tweet secreto, só quem tá vendo esse vídeo sabe que esse tweet serve pro sorteio da faca, então mano, vamos lá. Tá, quem aí viu a nova caixa de facas do CSGO.net. Tá aqui no meu perfil, você vem, responde o tweet com a print, provando que você utilize o meu cupom. Que print é essa? Basicamente, depois que você depositar, você volta aqui nessa parte, digita novamente o cupom DOG9 e essa mensagem aqui, ó, de valor do bônus 25%, será alterada para essa mensagem aqui, ó, o código promocional já foi utilizado. Com essa print, além de participar do sorteio que eu farei nesse vídeo da faca, você pode participar do sorteio mensal, que é só pra quem utiliza o cupom DOG9 e em diante, que é o sorteio de uma Desert Eagle Blaze. Pra participar desse sorteio, é só preencher o formulário que tá na descrição. Sem enrolação, bora logo abrir as caixas, porque eu tô ansioso pra testar e eu quero muito uma faquinha top. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Guian. Sem enrolação, pessoal, bora. Bora começar. Eu quero muito, 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 muito sair do site com uma skin muito top de faca ou pelo menos várias skins. A gente começou com o Azimov. Vou vender, mano. Vou vender tudo que eu ganhar aqui na caixa do Fallen, exceto se for aquela Comissão Web ou a Caramity Lore. Eu vou vender pra somar saldo e conseguir abrir mais caixas de faca. Então, ó. Fire Serpent, 170. A gente vende. Pô, mano, vamos lá. Se a gente conseguir uma HAL, pô, será muito top. Porque a HAL é tipo mil dólares. E aí, com mil dólares, a gente consegue abrir muita, muita, muita caixa de faca, mano. Mais uma Azimovzinha. Ó, na caixa de faca nova, o cara acabou de ganhar uma Safari Mesh. Eu tô muito ansioso pra abrir a caixa. É por isso que eu tô com esses pontos de bônus. E eu não tô nem aí, mano, pelo que eu vou ganhar nessas caixas do Fallen do Cold. O que eu quero mesmo aqui é ganhar saldo. 50, vai. Vamos abrir mais um pouco. Essa daqui é a última do Fallen. Depois eu vou abrir a do Coldzera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. A Alpes e Move. Alpe ou P90? Alpe. Vamos abrir a caixinha do Cold. A caixa do Cold também tem a M9 Doppler e a Caramity Lore. Agora, a M9 Doppler custa 250 dólares, eu acho. Se a gente conseguir, tá bom, mano. Tá bom. Nossa. É. Essa daqui não. Essa daqui não é legal. 2 dólares. Mais uma vez aqui. Depois a gente vai conseguir abrir só mais uma vez. E aí já é Elvis. O que que vem? Nossa, galil. A do Fallen tava dando mais sorte, hein, mano. De verdade. A do Fallen tava dando muito mais sorte. Vamos vender. Última tentativa. Agora tem que dar sorte, mano. Pra gente sair do site, mano. Su, su, suave. SSG Dragonfire. Tá bom, tá bom. Vai. Sobraram 11 pontos de bônus. Vou abrir essa do Nico no modo rápido pra não enrolar. Péssimo, 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 péssimo. Agora sim, testar aqui a nova caixa de faca. Como eu já disse pra vocês, né, ela aumentou de preço. Era 120, agora tá 150. Tá bem mais cara. Porém, temos novas facas, né. Então temos aqui as estiletas, talon, ursos. Pô, muito skin legal. Que seria muito, muito top a gente conseguir. Mas que é bem difícil. M9 Marble Fade, Macarena Ultimate Marble Fade. Qualquer skin. Marble Fade tá ótimo. Uma Dopplerzinha também, enfim. Vou abrir uma por uma. Pra dar mais emoção. Primeira tentativa. Eu vou guardar todas as facas que eu ganhar. Depois eu faço o contrato de troca ou venda. Não sei. Vamos com calma, vai. Primeira faca aqui, Rust Coat. 122. Não pagou. A gente já começou perdendo 30 dólares nessa primeira abertura. Isso aqui que eu tô fazendo não é aconselhável. Fica na Marble Fade, por favor. Mano, agora deu bom. Agora deu bom. 340 mil dólares. Ótimo, ótimo, ótimo. Pô, legal, legal. Pagou as duas caixas. Só essa foca aqui pra Gua Azul se a gente abriu. Vamos lá. Enfim, continuando. Isso que eu tô fazendo não é aconselhável, né? O ideal é que você sempre opte pelas caixas baratas. Porque a chance de você ter um lucro é maior. E se você perder, é mais fácil de recuperar. Aqui, mano. A gente vai gastar uma sua grana de forma muito rápida. Não vale tão a pena assim. Acho que vocês entenderam, né? Agora a gente conseguiu uma Guti Autotronic. Eu não sei. Essa eu tenho certeza que não paga. Não pagou. Isso é isso. Por enquanto, só a Marble Freed pagou. Mas tudo bem. Não tem problema, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Falcon Crimson Web também não vai pagar. Não sei que seja uma... É Minimoware, talvez. 98 dólares. Ficou longe de pagar, mano. Eu não quero nem ver agora, velho. Eu não quero nem ver. Eu só queria ter um pouco de sorte. Eu não quero nem ver. O que eu estou escutando? Nossa, agora foi tenso, hein, mano? Agora foi tenso, irmão. Nossa Senhora. Mano, gastamos toda a nossa grana aqui. Essa é a real. Gastamos toda a nossa grana. Vamos ver. Fica na M9, por favor. Fica na M9. Eu não creio nisso, cara. É caramba, tio. Pelo amor de Deus. O total, nós temos 1.035. Não está ruim. Eu não vou fazer contrato de troca, porque contrato de troca é muito arriscado. Eu vou vender todas as facas que não foram lucro, né? Então vai ficar só a Marble Fade aqui. Vamos vender todas as outras. E vamos continuar abrindo a caixinha de faca, cara. Mas dá para abrir mais umas 4 vezes. É, umas 4 vezes. 4, 5 vezes. 5, 5. Acho que é 5. Não sei. Vamos lá. Primeira tentativa. Butterfly Safari Mesh. Pô, essa Fire Mesh, mas por ser Butterfly, talvez pague. Não pagou. Foi 4 dólares, mano. Foi 4 dólares para pagar, ó. O Wave acabou de ganhar uma Falcon Arbor 3. O Wave está com sorte. Eu não estou com sorte. Que eu não estou com sorte o quê, mano? Fala para mim que eu não estou com sorte. Fala para mim que eu não estou com sorte, irmão. Olha o preço disso, velho. Está louco, mano. Você está brincando com a minha cara. Você está brincando com a minha cara, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos. Vai. O que vem? Fica nessa Butterfly, por favor. Fica nessa Butterfly. Passou para caramba. Caramba, te roast cold. Tudo bem. Pagou, pagou, pagou. Pagou, então, mano. Está ok. Valeu a pena vender. A gente está só lucrando agora, mano. Só lucrando. A gente já está com mais de 1 dólar. Tenho certeza. Aí, ó. Eu estou falando, mano. Pelo amor de Deus, mano. O que está acontecendo? Essa Falcon é linda, 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 mano. Linda. Aí, eu preciso de 5 dólares para conseguir a dor mais uma vez. Eu tenho 10 pontos de bônus. Vou abrir a do Nico. Se eu ganhar mais de 5 dólares, a gente consegue abrir pela última vez a caixinha de faca. Ah, que top, mano. Putz. Aí, vai ser tenso. Eu consegui de 5 dólares agora, hein, mano. Deixa eu tentar... Vou abrir essa caixa aqui, ó. Mando rápido. 6 dólares. Ele tem 47. Mais uma vez, eu mando rápido. 3, é. Eu quero só transformar esses 146 dólares em 150, né, mano. Mais de 150 eu vou precisar. Agora eu tenho 147. Lula Molusco, vai. Caixa do Lula Molusco. Caixa do Lula Molusco. Nós estamos 20 e pouco. A gente sai de um... Nossa, a gente está se ferrando muito aqui. Com certeza não vai pagar isso aqui. Com certeza não vai. Ah, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu abri uma Magic. Caixinha Magic. Caixa Magic é boa, mano. Caixa Magic é... Às vezes dá bom. Às vezes, né. Não é sempre. A gente conseguiu uma... Putz, fica na Lightning Strike. Passou. Que ruim. 55. Aí não foi bom. Abri essa caixa aqui duas vezes. Aí eu tive muita sorte agora, mano. Tive muita sorte. Muita, muita sorte. A gente está se dando meio mal agora, hein. Vou abrir no modo rápido. Quase móvel de 52. Boa, 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 boa. Vou abrir essa de 2 também no modo rápido. E vou, mano. Fazer um contratinho de troca, né. Com esses itens mais básicos. 100 dólares. Dá para pegar uma faca nesse contrato de troca. Nossa, mano. Butterfly, irmão. Está tirando. Mano, não tem nem... Não tem nem o que reclamar, pessoal. Abri a caixa dos Zeus. Modo rápido. Aqui, ó. 9 dólares. E aí o que eu faço? Vendo essa Butterfly. A gente tem 156 dólares. E vamos abrir mais uma caixinha de faca, irmão. Bora lá. Bora lá. Tem que tentar. Tem que arriscar. Quem ainda arrisca não tem fisca, mano. Vamos. Eu vou, kito. Eu, kito. Verdade. Eu vou, mano. Eu acho que eu vou me aposentar, mano. Eu não... Mano, eu ganhei, tipo, um kitzinho mais bofeio. De um kitzinho aqui de autotronic. E, mano, não tem nem o que reclamar aqui, irmão. Olha. 1.600 dólares. Está tirando. Vou fazer uma loucura aqui, pessoal. Só para a gente finalizar o vídeo com chave de ouro. Eu vou abrir essa caixa de 4 dólares. O item que vier, eu vou colocar no contrato de troca com aquelas duas facas mais simples. Vou fazer um contrato de troca que é até um pouquinho... Um pouquinho insano. CZ Tigre. Bem bosta o item, né? Mas vamos lá. Como prometido, CZ Tigre. Karambit Rush Coach. A Butterfly Safari Match. O contrato aí de 319 dólares. Vem um item de 400, vai. Ah, veio uma toceira, mano. Mas ainda assim, rapaziada. Mas ainda assim, o nosso lucro é gigantesco. 1.500 dólares. Vou retirar aqui esses itens para o meu inventário. E... Isso é louco, irmão. Mano, eu vou retirar. Essa daqui não tem como retirar no momento. Está indisponível. Deixa eu ver a... A Bayonetta. A Bayonetta tem como. A Bayonetta tem como. Safe. E a Karambit também não tem como no momento. Então, agora eu só vou conseguir retirar... Pelo que eu estou vendo aqui, a Bayonetta e a M9. Vamos retirar esses itens e dar uma olhada para ver como que eles são lá no CS. Rapaziada, acho que já chegou aqui algumas skins. Então, a Bayonetta Marble Fade já está na mão. Ela é nova de fábrica. Não é stat track. Então, ótimo, ótimo, ótimo. Fácil de trocar, fácil de vender. Ótima skin para trade. As outras ainda não chegaram. Aqui, ó. A Bayonetta está nice. Ela não é uma Fire in Ice. Uma Tricolor. Pelo que eu estou vendo aqui. Mas está bonita, está bonita. O Float 0.03. Mais ou menos. E, rapaziada. Chegou também aqui essa Karambit. Ela testada em campo. Pô. Não poderia ser melhor. Factory New e Minimal Wear dessa skin aqui. São casas demais. Well Worn e Battle Scare são ruins para trocar. É uma skin que só muda o brilho. Então, o Field Tested. Ótimo, 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 ótimo. Já aceitei aqui. Vamos ver se eu consigo pegar a Bayonetta Marble Fade. Essa Karambit. Combinar com alguma luvinha. E ver se fica bacana. E aí E é isso aí, rapaziada. Mano, eu tive muita, muita sorte. Eu estou literalmente apaixonado por essas caixas de faca. Deixa eu pegar a caixa de faca mais barata. Aqui, ó. Abrindo no modo rápido. Essa Adaga Sombrias Slaughter. Eu vou sortear para vocês. Se o vídeo ultrapassaram 8 mil likes em 24 horas. E aí para participar, já sabem, né? Eu contei no comecinho do vídeo. Só quem viu, viu. Quem não viu, volta e vê de novo. Aqui no canal Cachorro 1337. Vídeos todos os dias às 9 horas. Então, se você curte um conteúdo maneiro do CSGO, se inscreva, ative o sininho e passa aqui. Todos os dias, nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Falou! Tchau, tchau Tchau, tchau